A gente fala agora sobre o Cinturão Verde aqui de Três Lagoas. Na última sexta-feira, a Associação de Moradores do Cinturão Verde de Três Lagoas iria realizar uma feira. No entanto, eles foram surpreendidos por uma notificação da Prefeitura que impediu a realização da feira de produtos locais. A decisão gerou indignação entre os moradores e líderes comunitários que apontam contradições nas ações do Departamento Jurídico Municipal. De acordo com o Airela Afonso, presidente da Associação de Produtores do Cinturão Verde, a petição foi baseada na alegação de que o evento ocorreria em espaço público irregular. A gente ficou impossibilitado porque chegou na quinta-feira, no meio da manhã, uma notificação suspendendo a realização da nossa feira. E, infelizmente, como era numa sexta-feira, a gente não tinha muito o que correr atrás. Aí vocês cancelaram o evento? Tivemos que cancelar para obter a segurança de todos, que a notificação veio como força policial. Então, para preservar os feirantes, os moradores do Cinturão Verde da Vila Piloto que iam participar da feira, a gente resolveu cancelar, adiar a data para a gente tentar remarcar a feira de novo. O professor de Direito da UFMS, Evandro Carlos Garcia, que acompanha o processo de regularização fundiária dos produtores, destacou a falta de diálogo, já que a feira seria realizada no lote 191, ocupado legalmente pela associação, com base em um alvará de funcionamento emitido pela própria prefeitura. A notificação chegou numa sexta-feira de manhã, quando já não havia condições nenhuma de se buscar esclarecimento, ou solução, ou diálogo, ou o que quer que seja. Sendo que a feira já havia sido anunciada, com convites distribuídos a várias pessoas. Foi feito por uma secretaria, com a informação que seria realizada naquilo que é chamado de logradouro, que é conhecido como rua, praça. Não é o caso aqui. Aqui é um lote do Cinturão Verde, é o lote número 191. E esse lote, ele foi concedido ao Sr. Sebastião. E esse lote, o Sr. Sebastião está há 33 anos, não está mais. O Sr. Sebastião faleceu de Covid, o lote ficou então com a sua esposa, a Leide. E a Sra. Leide, como a associação não tinha nenhum lote onde ela pudesse instalar, ela permitiu. Nós dialogamos com as autoridades, inclusive nós temos, A Aspa 3 tem um alvará de funcionamento que diz que a Aspa 3 está instalada no lote 191. É um documento do município. É um alvará de funcionamento da associação no lote número 191, neste lote. A feira era para ter acontecido aqui neste espaço, onde funciona a sede da associação. Inclusive, a associação tem um documento autorizado pela própria prefeitura para o funcionamento da associação aqui neste local. No entanto, mesmo com este documento autorizado pela própria prefeitura, os moradores ficaram impossibilitados de realizar a feira no espaço. O município concede um alvará de funcionamento. Ele reconhece que a Aspa 3 está no lote 191, no lote que é ocupada há 33 anos por um produtor. E ele diz que é invasão, tentando de uma certa maneira, inclusive, denigrir a imagem dos produtores cinturão verde, como paderneiros, pessoas que não cumprem a lei, pessoas que estão cometendo crime. A notificação, inclusive, vem em tom de ameaça, citando artigos do Código Penal, qual é a pena, e dizendo que se a feira acontecesse, a força policial seria utilizada. E para evitar que houvesse qualquer situação que pudesse impor em risco a integridade física de quem quer que seja, nós, então, adiamos e vamos dialogar com o município. Estamos dialogando onde estivemos, na secretaria, para conversar, explicando o que aconteceu. Eu falei, ah, mas eu entendi que fosse na rua. Eu falei, pois é, não é no lote 191. Mas vocês têm documento? Tem, está aqui o alvará. Então, a hora que chegar aqui, eu não vou me opor. Vocês vão realizar a feira. A feira, amplamente divulgada, pretendia garantir renda aos agricultores e aproximar-se à comunidade da produção local. No entanto, a notificação da assessoria jurídica ameaçava com medidas policiais, caso o evento fosse realizado, forçando o cancelamento. Além disso, segundo o professor, o histórico de omissões da Prefeitura em relação à implementação da Lei de 2020, que regulariza a área do Cinturão Verde, foi criticada. Infelizmente, o jurídico tem tido essa postura desde o início. A lei que regulariza o Cinturão Verde é de 2020. Tem uma sentença do juiz determinando, cumpra-se essa lei. E passado já quatro anos, encerrando o mandato, a lei não foi cumprida. O jurídico não permite que a lei seja cumprida. O jurídico dificulta. Está na lei que o município deve conceder o lote para que a associação se instale, faça a defesa e trabalhe em prol da comunidade. E não fez até agora, passado quatro anos. Outro ponto de tensão, segundo o professor, é o plano da Prefeitura de transformar o Cinturão Verde em um distrito industrial, transferindo os agricultores para uma área de 60 quilômetros da cidade. Tal proposta vai contra a função socioambiental da região, definida como área de proteção ambiental APA. A lei veio, era para ser cumprida, não foi. O Ministério Público, então, questionou por que não está sendo cumprida a lei. O Ministério Público está acompanhando a situação, exigindo as explicações do município por que não está cumprindo a lei. O município veio e apresentou um plano de trabalho, dizendo que pretendia tirar todos eles daqui do Cinturão Verde, levá-los a 60 quilômetros de distância da cidade, para instalar aqui um distrito industrial, entregar os lotes para empresas e construir também conjuntos habitacionais, sendo que não é recomendável diante de toda a situação do próprio bairro, da localização. Isso aqui é uma APA, isso aqui é uma unidade de conservação ambiental, que não tem conselho gestor, porque o município ainda não instalou. Instalou um conselhão que não é adequado, não é aconselhável, que deveria ter um representante do Cinturão Verde. Não tem, então todo o ato praticado por esse conselho é passivo de nulidade, porque não tem um representante da APA, JUPIÁ. Então, infelizmente, o jurídico toma decisões que contrariam a própria legislação.